Vamos a partir... Atenção! Foi dada a partida para o último pare do programa. Royal Label toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro de vantagem, lá por fora aparecendo Vitória Lake em segundo, assim as governadoras correm na segunda metade da reta oposta, e na ponta Royal Label, mantém um corpo inteiro de vantagem, lá por fora Vitória Lake correndo em segundo, avançando por dentro, vem tentar a terceira colocação, usina nuclear, passou para a terceira e para a segunda. Entram pela grande curva e na ponta Royal Label, mantém um corpo inteiro, meio corpo apenas de vantagem, avança por fora usina nuclear, vai tentando a primeira colocação, estão brigando por dentro do Royal Label, voltou a tirar meio corpo de vantagem, usina nuclear corre em segundo, na terceira colocação lá por fora Vitória Lake em quarto, vai aparecendo por dentro o Papaya Crane, assim vão contornando a curva de chegada na ponta e na por dentro Royal Label, mantém na meio corpo de vantagem, contorna a curva de chegada e entram pela reta final Royal Label, virou na frente mantendo a meio corpo de vantagem, Papaya Crane lá por dentro vai ganhando, terreno vai tentando a segunda colocação, vão cruzando a seta dos 400 metros finais, e Royal Label mantém a ponta, mantém na meio corpo de vantagem, ganhando terreno lá por dentro, keep my secret, passou para terceiro, avança por dentro, vai tentar a segunda colocação, e cá por fora Papaya Crane dominou, vibrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, lá por dentro voltando, reacionando, Royal Label vem novamente brigar pela primeira colocação, o Royal Label por dentro dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Papaya Crane correndo em segunda, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final, Royal Label, Papaya Crane, competidora, keep my secret, sete american, e os demais, vamos aguardar o pra cá. riscou na frente,